Uma bola de beisebol é lançada de um ponto O e em seguida toca o solo nos pontos A e B, conforme é representado no sistema de eixos ortogonais. Durante a sua trajetória, a bola não tem nada importante. Uma das principais coisas que nós frisamos no método da MPP é o quê? Sublinhar, tá? Sublinhar aquilo que é importante. Mas isso tudo tem passo a passo. Não dá pra gente comparar um aulão aqui no YouTube, que nós fazemos em uma hora, uma hora e meia, duas horas, ou esse vídeo aqui que eu tô te mostrando os três passos, te mostrando o método, com o nosso curso, que tem, sei lá, 20 horas de curso, 30 horas de curso. Eu não lembro de cabeça quantas horas tem esse da PM Pernambuco. Posso até ver aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui pra vocês. O da PM Pernambuco tá com 19 horas, 9 minutos e 23 segundos. Não dá pra comparar isso com um curso de 19 horas, onde nós aplicamos um método de 20% teoria e 80% exercício nele todo. Não dá pra gente comparar, tá legal? Mas te dá uma ideia, correto? Assim, vamos sublinhar, não tem nada pra sublinhar. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas, com vértices C e D. Então, aqui é o vértice, C e D são os vértices. A equação de uma dessas parábolas é... Ele quer a equação de uma dessas parábolas, ele falou que a equação de uma dessas parábolas é essa aqui. Tudo bem? Se a abscissa D... Lembrando que a abscissa, quem não sabe, é o eixo do X, tá? A abscissa D é 35, X é 35. A distância do ponto O ao ponto B. Ele quer a distância daqui, do ponto A, até o ponto B. A distância total em metros é igual a... Aí você olha pra essa questão e fala, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem pra cá, vamos lá. Ó, primeiro, antes da gente fazer, vamos trocar uma ideia aqui? Eu preciso que você entenda isso aqui. Anota esse bizu aqui. Renato, o que é bizu? É uma dica muito legal que vai te ajudar. Depois vem em algum vídeo, eu contei a história de onde veio o bizu. Gente, essa questão tá falando do vértice da parábola. Tanto que ele fala que aqui é o vértice. Vocês precisam ter em mente que o vértice da parábola, tá feio, mas é assim. Ele é o eixo de simetria. Essas duas distâncias são iguais, ó. Aqui é o famoso X do vértice, tá? Aqui é o famoso X do vértice. Aqui são as raízes, X1, X2, tá ligado? Porque a função do segundo grau tem duas vezes, tudo bem? Agora, galera, X do vértice, né? O que vocês precisam saber? Que a distância de uma raiz para o X do vértice é a mesma do X do vértice para outra raiz. Ou seja, o que eu quero dizer? Se aqui é 1 e aqui é 3, qual foi a distância aqui? Foi 2, né? Por quê? Do 1 para o 3 ficam 2, correto ou não? Gente, pensa comigo. Se essa distância aqui é 2, bota aí no bate-papo para mim. Quanto vale essa distância aqui do X do vértice até a outra? Bota aí para mim. Bota aí para mim quanto vale. Estou esperando. Quanto vale aquela distância? Estou aguardando. Tem um delay, mas eu estou aqui aguardando vocês. 2, né? Isso. Olha, quem falou que tem que melhorar a imagem, dá um F5 aí, porque a imagem aqui está de boa. Estou vendo aqui no retorno. 2, perfeito. Galera, tinindo aí, rumo a PM e Pernambuco, hein? Quando eu estiver em Pernambuco, quero proteção, hein? Vamos lá. Então, essa distância aqui, galera, também é 2. Como essa distância aqui também é 2, quanto vai valer essa raiz? 3 mais 2, 5. Ou seja, eu achei raízes. Uma vale 1 e a outra vale 5. 3 mais 2, 5. Tudo bem? Ou seja, é o eixo de simetria. Divide bem ao meio. Show de bola, galera? Tranquilo aí? Maravilha. Deixe só anotado, tá? Depois você dá um pause, você tem como dar o pause aí, mas segura o tchan aí. Vamos aqui comigo. Show de bola? Além disso, para essa questão, repara uma coisa. Aqui, ó, é o X do vértice. Ou seja, essa distância é igual a essa. Aqui também é o X do vértice. Essa distância é igual a essa. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que achar o X do vértice dessa parábola. A distância a gente já vai ver. Depois é só ir somando. A questão vira uma questão simples de soma. Viu? Ficou claro? Isso na mente. Questão sai fácil. Esse é o método MPP. Teoria, exercício. Vamos acabar com a questão. Vamos lá? Show de bola. Agora, vou apagar aqui, depois você copia. Olha só. O X do vértice, ele tem uma formulazinha. O X do vértice é menos B sobre 2A. Por que eu sei que essa função é dessa parábola? Porque aqui, ó, não tem o C, ele é zero. Então, é isso. Porque toda função de segundo grau é desse tipo, ó. AX ao quadrado mais BX mais C. Como aqui não tem o C, ele é zero. Então, só pode ser dela. Ou então, galera, se você estiver na dúvida, acha o X do vértice dessa, você vai ver que não vai dar 35. E aí, você sabe que é da outra. Tudo bem? Agora, numa função de segundo grau, o A sempre é quem está com a letra ao quadrado. Nesse caso, o A é menos 1 sobre 75. E o B, galera, é 2 quintos. Tudo bem? O A sempre é quem está com a letra ao quadrado. E o B sempre é quem está com a letra. Por exemplo, a função é assim, ó. AX ao quadrado mais BX mais C. Se eu tenho X ao quadrado mais 2X mais 7. O A é quem está com a letra ao quadrado. Se não tem nenhum número, ele é 1. Então, o A é 1. O B é quem está com a letra. É 2. E o C é quem está sozinho. 7. Mas, Renato, aqui não tem nada no C. Então, ele é zero, caso você queira. Tudo bem? Ficamos claros aí, galera? Dá uma olhada e fala comigo. Ficamos claros aí? Claro aí? Show? Já botaram A. Eu estou esperando aí vocês, tá legal? Deixa o bala aí. Fala comigo. Yes! Show! Sensacional. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Agora, pessoal, eu vou achar o X do vértice. Gente, quem é o B? 2 quintos. Então, vai ficar menos 2 quintos sobre 2 vezes o A, que é o quê? Menos 1 sobre 75. Aí, isso vai ficar menos 2 quintos sobre 2 vezes menos 1. Lembrando, você só multiplica em cima. Menos 2 sobre 75. Correto? Divisão de fração, galera. Fala pra mim. Como é que a gente faz divisão de fração? Joga no bate-papo pra ver se você lembra disso, tá? Joga aí pra mim. Joga aí. Joga aí. Beleza! Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou repetir a primeira. Quem é a primeira? Menos 2 quintos. Como tem menos aqui, a gente bota entre parênteses. Vezes a segunda. Menos 75 sobre 2. Tudo bem? Aqui, ó. Vai embora. 75. Vou ficar com 75 dividido por 5. Que dá quanto isso daí, gente? 75 dividido por 5 dá? Quanto dá isso? 15. Então, esse x do vértice aqui vale 15, ok? Agora, acabou a conta da questão. Por que acabou a conta da questão, galera? Por quê? Essa distância é igual a essa. Do 0 até o 15 tem 15. Então, aqui tem mais 15. Logo, o a aqui vale 30. Que a distância é igual. 15 mais 15, 30. Do 30 para o 35, as distâncias são iguais. Foi mais 5. Então, aqui também é mais 5. 35 mais 5, 40. Qual é a distância do ponto O até o ponto B? 40. Matei a questão. Show de bola? Qual é a letra correta aí? Letra B de bola. Beleza?